Bem-vindos ao vídeo 503 do Bunchakalaka, sentado no chão, iluminado pela luz do sol das 6 e 8 da tarde. Hoje, o momento chato vai acontecer não só antes do vídeo começar, mas também antes da vinheta oficial. Roda aí, vinheta! Momento chato! Quem não é inscrito aqui no Bunchakalaka, temos participação. Quem não é inscrito ainda aqui no Bunchakalaka, por favor, percam 3 segundos da vida de vocês clicando no botão de se inscrever aqui embaixo, porque temos o objetivo de chegar a 100 mil inscritos antes do final desse ano. Vai rolar! Tenham fé! Agora sim, vinheta oficial! Here it comes! Bunchakalaka! Não é nenhuma novidade que jogadores cada vez mais novos estão ganhando espaço na NBA. Sim, ainda não é possível novamente ir direto da High School para a NBA que nem era antes, então, nesse momento, raramente temos jogadores na casa dos 18 anos na liga, como foram LeBron James, Kobe Bryant, Tracy McGrady, Andrew Bynum, Jeremy O'Neal, dentre outros. E eu digo raramente porque o Josh Primo, do San Antonio Spurs, devido ao corte da idade, estreou nessa temporada aos 18 anos e 300 dias de idade. Mas cada vez mais, os jovens estão causando um impacto imenso e dominando o jogo. O assunto do meu vídeo de hoje é o triple-double mais novo da NBA, o jogador mais novo a conseguir um triple-double da NBA. Nós vamos passar por todos os recordistas em ordem cronológica, começando, obviamente, pelo primeiro triple-double da história. Obviamente, ele era o mais novo, claro. E nós vamos passando por todos os jogadores que já foram os detentores desse recorde. Começando, então, pelo primeiro triple-double da história da NBA, de que se tem registro, Andy Philly, jogador do Philadelphia Warriors, em um jogo da temporada 49-50, conseguiu 17 pontos, 10 rebotes, 10 assistências. Ele tinha quase 29 anos de idade. Era óbvio que esse não seria o triple-double mais novo por muito tempo. Então vamos para o segundo triple-double da história da NBA. Pouco mais de um mês depois, Ed McCauley, do Boston Celtics, terminou o jogo com 18 pontos, 12 rebotes e 11 assistências. Ele tinha 22 anos, 299 dias de idade no dia desse jogo. E esse Ed McCauley seria a peça na troca que levou o Bill Russell ao Boston Celtics. Um mês depois, veio o primeiro triple-double do Dolph Chase, lenda dos Sixers, na época Syracuse Nationals. Ele conseguiu 18 pontos, 22 rebotes e 13 assistências, com 34 dias a menos de idade que o Ed McCauley. E ele manteria o recorde de triple-double mais novo por quase 4 anos, até o Bob Pettit conseguir o seu primeiro triple-double em dezembro de 54, aos 22 anos e 6 dias de idade. 11 pontos, 19 rebotes e 10 assistências. Isso foi na temporada de rookie de Bob Pettit, e ele só conseguiria mais um outro triple-double na carreira. O recorde duraria quase 6 anos, até Big O Oscar Robertson estrear na NBA. E eu digo estrear, porque ele conseguiu um triple-double no seu jogo de estreia da NBA. 21 pontos, 12 rebotes e 10 assistências, aos 21 anos, 330 dias de idade. Vale mencionar que o Big O teve médias de 30 pontos e meio, 10,1 rebotes e 9,7 assistências na sua temporada de rookie. Foram 26 triple-doubles como estreante. Estragou toda a brincadeira. O recorde demoraria 15 anos para ser batido, e o autor da façanha foi Alvan Adams, pivô do Phoenix Suns. O Adams foi um fenômeno que entrou voando na NBA. Ele foi all-star apenas uma vez na sua temporada de calouro. Ele também teve a melhor média de pontos da carreira na sua primeira temporada. Aos 21 anos e 132 dias, ele conseguiu o primeiro triple-double dos 12 que teria na sua carreira. Para superar o Alvan Adams, ninguém mais, ninguém menos que Irving Magic Johnson. Ele não conseguiu na estreia, que nem o Oscar Robertson, mas conseguiu no seu quinto jogo. 15 pontos, 10 rebotes e 10 assistências, além de 7 roubos. Ele flertou com um quádruplo-duplo nesse jogo. E agora veremos o maior intervalo até o recorde ser batido novamente. Foram mais de 20 anos até alguém superar Magic Johnson e conseguir o triple-double mais novo da história da NBA. Sabe me dizer quem foi? Lamar Odom. Com 20 anos e 54 dias, 21 dias de vida a menos que Magic Johnson. 10 pontos, 13 rebotes e 10 assistências, em uma derrota por 22 pontos, onde ele chutou 2 de 13 nos field goals e cometeu 4 turnovers. Apesar do triple-double, não foi o melhor dos jogos do Lamar Odom. E aí vem um jovem LeBron James, 5 temporadas depois, para superá-lo. Aos 20 anos e 20 dias, já na sua segunda temporada, LeBron James conseguiu 27 pontos, 11 rebotes e 10 assistências, em uma vitória em cima dos Blazers fora de casa. E olha, ele já tinha batido na trave algumas vezes até chegar nesse momento. No final do vídeo eu vou dar um exemplo melhor disso. O recorde de LeBron durou 13 temporadas e no início da temporada 2017-2018, o jovem Lonzo Ball, recém-draftado pelos Lakers, conseguiu 19 pontos, 12 rebotes e 13 assistências aos 20 anos e 15 dias de idade. 5 dias a menos que LeBron James. E foi na antepenúltima chance, porque 3 jogos depois ele já seria mais velho que a idade que o LeBron tinha quando conseguiu o seu triple-double. Bom, os últimos intervalos para o recorde ser quebrado novamente foram de Era de se esperar que esses intervalos fossem ficando maiores, né? Teoricamente, deveria ser cada vez mais difícil quebrar esse recorde. Mas não foi o que vimos. Na mesma temporada do Lonzo, número 2 daquele draft, ou número 1 daquele draft, também conseguiu um triple-double. Mas não foi ainda. O primeiro triple-double, team, da NBA. Markel Fultz, no último jogo da temporada, vindo do banco de reservas, em apenas 26 minutos, conseguiu 13 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Mais incrível é que, devido às lesões, esse era apenas o 14º jogo dele na carreira. Mas menos de 3 anos depois, Lamelo Ball superaria Markel Fultz em quase 200 dias de idade. 22 pontos, 12 rebotes e 11 assistências em uma vitória dos Hornets sobre o Atlanta Hawks na sua décima partida como profissional na NBA. E agora, quem seria capaz de superar Lamelo Ball e conseguir o triple-double mais novo da história da NBA? Josh Geary, claro. Cedo ou tarde, o australiano iria conseguir. Ele já tinha conseguido dois double-doubles com rebotes e assistências, mas sem chegar aos 10 pontos, quando finalmente conseguiu o seu primeiro triple-double. Aos 19 anos e 84 dias de idade. 17 pontos, 13 rebotes e 14 assistências em 36 minutos numa derrota para o Dallas Mavericks. E esse é o recorde atual de triple-double mais novo, que cá entre nós eu acredito que fatalmente será batido em algum momento próximo. Que nem eu falei, os jovens estão causando um impacto cada vez maior na NBA, e ainda é possível que a regra do one and done mude nos próximos anos. O one and done é a regra que obriga o jogador a jogar pelo menos um ano na universidade ou um ano no exterior antes de ir para a NBA. Se essa regra cair, os jogadores vão entrar ainda mais cedo na NBA, que nem era antigamente, e esse recorde certamente será quebrado. Observação final, eu falei que ia dar um exemplo do LeBron James. No seu trigésimo primeiro jogo na NBA, aos 18 anos e 363 dias, LeBron James terminou a partida com 32 pontos, 10 rebotes e 9 assistências. Mais uma assistência, e esse vídeo aqui nem iria existir, porque nem Lonzo, nem Fultz, nem Lamelo e nem Guiri teriam quebrado esse recorde. Com quase 100% de certeza, se o LeBron tivesse conseguido mais uma assistência naquele jogo, esse vídeo aqui não existiria. Talvez nem um Bunchakalaka existisse, né? Efeito borboleta. Valeu mais uma vez quem assistiu aqui, eu sentado no chão com uma cachorra ao fundo, e ela sumiu, mas ela estava aqui no início. Na luz do sol, um vídeo um tanto descontraído aqui no Bunchakalaka. Obrigado quem assistiu, quem não é inscrito se inscreve aí, e nos vemos no vídeo 504. Eu não sei porque eu continuo contando depois do 500, né? Acho que não é mais importante.